Sempre fica do lado onde gera a violência e a coisa errada. Você nunca defende, não... Eu acho que você tinha que dar esse soco ao vivo, então. Mas a pergunta da mina da Rosemary, um beijo, foi uma puta pergunta. Eu acho que eu nunca conversamos disso. Qual que é a pergunta? Se você sentiu o peso, porque sempre eu e o Marcio falamos isso por onde a gente passou aí, podcast, entrevista e tal, só que eu nunca vi você falando disso, como é que era pra você. Porque, realmente, o primeiro um, dois anos ali, a galera ia pra te assistir, mano. É mesmo. Eu acho que o que me ajudou é que eu não tomei as decisões erradas, tá ligado? E aí não teve como sentir peso de nada, tá ligado, Di? Não tomei as decisões erradas, tá ligado? Não saí do grupo depois que eu comecei a fazer os bagulhos. E outra coisa, vocês trocavam as ideias, né, mano? A gente sempre tava trocando umas ideias. Então, era só questão de ser corrida, eu acho, mano. Tipo, porra, tava todo mundo querendo... Porra, tava bem no hype, assim, tá ligado? E aí, ao mesmo tempo, puxei todo mundo que tava querendo me assistir pra ir ver mais três pessoas, a força, né? A força. Tipo assim, caralho, não consegui ir no solo, vou aí nesse daqui, firmeza. Só que aí vocês iam lá, moleque, e botava pra foder, entende? Eu achava bom, porque eu vi o lado de que eu não tinha pressão. Porque pra mim, na minha cabeça, a pressão era pra você. Porque a galera tava indo lá pra ver, tipo, a bolinha de gude, você fazer essas piadas. E você não ia fazer essas piadas, você precisava testar outras coisas. Então, pra mim, quem tava pressionado era você. Eu só tô ali, mano, de bônus falando isso. Com relação a isso, é... Entendi. Tipo, a galera vai sair no sentimento, cara, vim pra ver o Ventura e gostei de um outro cara que eu nem sabia que ia estar. Então, mas eu acho que isso que não fez pesar... O Quatro Amigos surgiu assim. Isso que não fez pesar, porque eu acho que pesaria, tá ligado, Afonso? Pesaria se, tipo, se vocês não botassem pra foder. Aí, caralho, mano, o cara me fez... Porra, me divulgou pra caralho. Sou fã do cara, vi no show do grupo dele. O grupo dele é uma bosta. Carregar os caras nas costas, né? Aí, se fosse isso, se fosse isso, talvez, aí eu sentiria um peso, tá ligado? Mas nunca foi, mano, tá ligado? Ou era igual, ou vocês eram até melhores, tá ligado? Então, mano, sempre foi muito fácil. É que teve vezes a que você não ia realmente, que a gente sempre botava gente que era famosa, na época, bombada, pra tentar, né? Troll, não veio o Ventura, mas veio outro cara. Teve show que a galera perguntava de você, mano. Quando a gente tava fazendo as piadas, né? Vários shows. Não é perguntar, não é perguntar assim, ô, cadê o Ventura? É perguntar no nível, público, quatro amigos. Cadê o Ventura? Você dando a piada, a galera grita. Não, isso daí é aquele dia que já teve... Isso daí eu me sinto, tipo assim, parece que me tornei um incômodo agora pra galera que... Eu me sentiria até não. Que eu fecho, tá ligado? Tipo assim, como por exemplo, as pessoas perguntam assim, Mano, a galera... Cara, como a galera te para na rua pra conversar, né? E vocês me conhecem pra caralho, mano. Qualquer pessoa que parar. Se eu tiver de boa, meu irmão, o quê? Não, conversa com... Não sendo do seu grupo, você conversa com qualquer um. É verdade. Não sendo amigo. Caralho, eu achei muito engraçado que o Ale, o Ale do Eira falou isso. Ele popularizou isso, meu irmão. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de responder o WhatsApp de verdade. Ele falou, mano, a melhor coisa de você ser amigo do Thiago Ventura é se ele não te conhecer há muito tempo. Porque ele te dá menos atenção. Ele falou assim, ele fala que eu prefiro ser fã do Ventura do que amigo. Do que amigo, é. E aí, quando eu encontro uma pessoa que quer falar alguma coisa pra mim... Porra, fica um tempão, mano. E aí, nunca é um incômodo pra mim esse bagulho. Mas concorda que é um incômodo pra pessoa que tava andando comigo? Tipo, vamos suportar eu e você andando na rua porque a gente quer trocar umas ideias. Pá, porra, tudo. Daí vem alguém conversar com você. E aí fica você 30 minutos conversando. E eu assim, ó. Caralho, viado. Vim pra trocar as ideias com você. Qualquer fita, tá ligado? Mas nunca é um incômodo, não, mano. E eu acho... É uma boa pergunta. Aliás, posso falar real? Eu nunca tinha pensado numa resposta dessa porque eu nunca tinha achado mesmo, tá ligado? Nunca senti um peso de tá trazendo, não. A única coisa que eu acho que me encurralava um pouco era... Mano, tenho que tomar cuidado com as decisões que eu fazer daqui pra frente, tá ligado, mano? E aí, Diego, quando eu tive o maior dilema da minha vida lá que foi pra escolher... Porra, tu me deu um baita de um conselho, mano. E aí... Aí você fez ao contrário. Aí deu certo. Eu ia falar isso. Aí você me escutou e tu me deu certo. Ele falou assim, larga a gente, caralho. Vai lá fazer o frecaneca. E aí ele fez ao contrário. Aí eu... Eu fiquei... Mas aí é que tá a diferença do conselho de pobre e o conselho de... E o Denison chora em casa. Bem pontuado. Só a hora de continuar, chegou aqui o iFood, o Ranguinho, o Ranguinho, o Ranguinho, o Ranguinho... IFood! Ó, o QR Code tá na tela pra você baixar o iFood, tem promoção. Tiago Ventura na voz fechado com o iFood pra nós. Caralho, Ventura. Eu sou muito iFood. Mano, eu sou muito iFood. IFood, mercado! A promoção é de 99 centavos pra novos usuários. Lembrando aí, mandem superchat. Já vi que a galera já tá mandando aqui. No final, vamos ler tudo. Vamos fazer os merchan que precisa. Mandar mensagem pra quem você quiser. Um abraço pra sua tia, pra sua vó, pra todo mundo. Mas, antes da gente continuar aqui e você puxar mais coisas do membro, eu queria falar sobre um projeto que eu gosto muito, que acho que as pessoas, eu não sei se já estão sabendo, que vamos gravar agora nesse mês, que é o Te Apresento Meu Amigo. Vai ter a gravação do terceiro Te Apresento Meu Amigo. Eu vou falar quem eu vou levar, até porque acho que a galera, quem me acompanha, já sabe que, infelizmente, vai ter que ser ele.